O Campeão Glorioso de Cristo, que na luta soubesse vencer. Teu exemplo, louvado e meiquisto, nos ensina por Deus a sofrer. Sobe a tua famosa bandeira, os que tem fé robusta e amor, lutarão sem temor nem canseira. Dando adeus, glória e louvor, solta-me. Mães e mães e irmãs e irmãs e irmãs e irmãs e irmãs, há o terceiro dia da novena do Glorioso Marte. Quero acolher você que não está assistindo neste momento ao vivo. Seja bem-vindo, sinta-se acolhido, pela intercessão de São Sebastião. Neste momento, vamos iniciar a nossa novena, a novena de São Sebastião. Pelo sinal da Santa Cruz, venhamos o Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Espírito Santo, amém. Hoje, nesta novena, temos o tema São Sebastião, Fortaleza de Deus. Leitura Bíblica. Eu te amo, Senhor, mina força, sonho, Senhor, meu rochedo, minha fortaleza, meu libertador, meu Deus, minha rocha, na qual meu refúgio, meu escudo e luar de minha poderosa salvação. Neste momento, vamos discutir o exemplo de São Sebastião. São Sebastião, durante o seu peregrinar sobre esta terra, foi exemplo de firmeza em seus propósitos. Nunca vacilou mesmo diante de ameaças e a exemplo de seu divino mestre. Não abriu a boca para se queixar enquanto era açoitado e fragilado. Firme em sua fé, como fortaleza, confirmava os cristãos fracos e vacilados, como fez com os nobres, irmãos romanos Marcos e Marcelo. Como vocês veem, neste exemplo de São Sebastião, São Sebastião não teve medo de mostrar sua fé a Jesus. Ainda tem gente de nós que temos medo de mostrar nossa fé. Agora, São Sebastião não teve, prefiro doar sua vida a Cristo. Sejamos como São Sebastião, uma pessoa que nem ele, que doem sua vida por Cristo. Não sejamos essas pessoas egoístas, em que só pensam em si mesmas, mas sim pensemos no nosso futuro, em Deus, nosso Senhor. Amém. Neste momento, vamos escutar a novena de São Sebastião. Perdão, a ladainha de São Sebastião. Senhor, tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai do céu, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem de piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, tem de piedade de nós. Deus Espírito Santo, tem de piedade de nós. Santa Maria, rogais por nós. Rainha dos mártires, rogais por nós. São Sebastião, mensageiro da paz, rogai por nós. Valente defensor do Evangelho, rogais por nós. Fiel imitador dos apóstolos, rogais por nós. Invencível atleta da fé, rogai por nós. Morador do Espírito Santo, rogai por nós. Estrela, readiante de sabedoria e humildade, rogai por nós. Protetor contra as guerras, rogais por nós. Adiante, luzeiro de justiça e caridade, rogais por nós. Guardião perpétuo da juventude, rogais por nós. Sou poderoso contra a fome e as epidemias, rogais por nós. Sou vitorioso contra os ataques do inferno, rogais por nós. Patrono e modelo dos mártires, rogais por nós. Socorro contra as doenças e as calamidades, rogais por nós. Restaurador da paz entre os homens, rogais por nós. Consolação e esperança dos prisioneiros, rogais por nós. Profeta e vítima do amor de Jesus Cristo, rogais por nós. Guerreiro defensor de vossos devotos, rogais por nós. Advogados dos desesperados e dos pecadores, rogais por nós. Quero bem abrazado pelo zelo, pela glória de Deus, rogais por nós. Porta está decente da cruz, rogais por nós. Servo mensageiro da Santíssima Trindade, rogais por nós. Auxilio em nossas necessidades, rogais por nós. São Sebastião, cujo corpo foi dolorosamente transpassado por setas. Rogais por nós. São Sebastião, que fosse escuramente humilhado e açoitado. Rogais por nós. São Sebastião, que sofrestes duplo e heróico martírio, rogais por nós. São Sebastião, que a tudo renunciastes para ganhar Cristo. Rogais por nós. São Sebastião, manso com o cordeiro, levado ao sacrifício. Rogais por nós. São Sebastião, conforto e confortado pelos anjos em vosso martírio. Rogais por nós. São Sebastião, coroado de comparável glória no céu. Rogais por nós. São Sebastião, admirável, padroeiro das nossas comunidades. Rogais por nós. São Sebastião, intercessora nosso junto ao trono do Altíssimo. Rogais por nós. São Sebastião, cuja memória durará por todos os séculos. Rogais por nós. São Sebastião, honra e glória da igreja triunfante. Rogais por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Ouvindo, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tendo piedade de nós. Rogais por nós. Glória e o São Sebastião. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Oremos. Deus onipotente e misericordioso. Deste, a São Sebastião superar as torturas do martírio. Conceder que, celebrando o dia do seu triunfo, passamos invictos por estas entre as ciladas do inimigo. Graças a vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Neste momento, vamos rezar a oração do dia de hoje. Ao glorioso mártir de São Sebastião, que fostes exemplos de firmeza e de coragem. Incansável em trazer novos irmãos a fé em Jesus, em animar e encorajar os cristãos vacilantes. Sustentai a nossa fé nos momentos de dúvida e de tentação. Alcançai-nos de Deus a graça de nunca renegarmos a fé e de servirmos somente a Ele. Nosso Deus e Senhor nosso. Amém. Oração final. O glorioso mártir de São Sebastião, exemplo vivo de fé, de caridade, de fortaleza, de lealdade e de fidelidade. Alcançai-nos de Deus a graça de... Aremos com alegria as adversidades da vida. Queremos a vosso exemplo, abandonar os ídolos deste mundo e servir somente a Deus, nosso único e verdadeiro Rei. Conhecendo o vosso poder de intercessão junto de Deus, humildemente vos pedimos a graça que tanto desejamos. Neste momento, vocês, as pessoas que estão nos acompanhando desde o início, ou as pessoas que vão assistir ainda a novena, façam o seu pedido que você quer que São Sebastião terceira a Deus e que ele realize. Neste momento de silêncio, peçamos. Que os nossos pedidos sejam elevados pela intenção de São Sebastião, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair de titação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, será convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agradece por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus. Socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa fina vida. Amém. São Sebastião, testemunho de Fortaleza, rogais por nós. São Sebastião, testemunho de Fortaleza, rogais por nós. São Sebastião, testemunho de Fortaleza, rogais por nós. Grande amor, Deus é o seu talento, sempre a tua voz, da veste o perigo, afastai de nós. Para o céu que feliz conquistaste, por um duplo martírio conduz. Viva São Sebastião, viva! E pra sempre felizes seremos, por ter sido fiéis filhos teus, e contigo sem fim cantaremos, os louvores da glória de Deus. Soldado de Cristo, com o teu valor, nunca em bom foi visto, nem tão grande amor, Deus escuta atento, sempre a tua voz, da veste o perigo, afastai de nós. Neste momento vamos ter alguns breves avisos da novena. Queremos avisar que amanhã, novamente, às oito e meia da noite, estaremos aqui reunidos para rezar a novena de São Sebastião. As novenas de São Sebastião serão sempre publicadas no IGVT, que dá essa parte da Glória e do São José. Então se você quiser assistir novamente a novena, perder uma parte, vá lá no IGVT que vai estar lá postado para vocês. Queremos avisar também do tríduo de São Sebastião, que vai do dia 17 a 20 de janeiro. 17, 18, 19 e 20. Neste momento vamos pedir a proteção de São Sebastião. São Sebastião nos veja contra qualquer coisa, mais especialmente da pandemia do coronavírus. Estamos reunidos e permanecemos sempre unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos que participaram. São Sebastião te cedo por vocês sempre. Amém. 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 Amém.